Música Jogos como Doki Doki Literature Club, Undertale e até Perspective são games que já tentaram modificar ou até usar arquivos e informações do computador para assustarem seus jogadores, fazendo seus usuários acharem que as suas máquinas tinham sido infectadas mas esses games nunca foram longe demais a ponto de realmente instalarem um vírus no computador que danificasse seu PC e a razão disso foi que eles respeitavam a integridade do PC das pessoas que gostam de seus games e não iriam passar dos limites mas nunca foi porque eles não podiam e acredite se quiser, existem games por aí que não possuem a mesma filosofia esses games são capazes de modificar seu computador de maneiras estranhas ou até instalar vírus assustadores Luz barra Luz é um jogo criado completamente ao redor da ideia de que ele possui um vírus jogá-lo é uma experiência desesperadora pelo fato do game ser capaz de, em menos de um segundo, obrigar seu usuário a ter que formatar seu PC Luz barra Luz pelo menos é honesto sobre suas reais intenções no site oficial do game existe um texto explicando o que o game faz com um alerta de aviso gigante dizendo que jogar este game vai deletar arquivos do seu PC permanentemente junto com isso, logo após você instalar o jogo no seu PC e começar a jogar ele irá anunciar que jogar este game é extremamente perigoso para a integridade do seu PC o game possui gráficos de jogos antigos, da Atari e você controla uma nave que deve atirar em aliens, para destruí-los cada vez que você destruir um alien um arquivo aleatório do seu PC vai ser deletado para sempre o game vai limpar a lixeira toda vez que deletar um arquivo então toda vez que ele deletar uma coisa esse item vai ser perdido para sempre isso significa que durante o gameplay Luz barra Luz pode deletar uma imagem textos ou até mesmo o System 32 ironicamente o jogo também pode cometer o erro de apagar a si mesmo durante o gameplay o criador deste jogo Zach Cage contou que este game foi criado para uma exposição artística digital australiana e basicamente o objetivo dele era incentivar as pessoas a estudarem mais sobre as tecnologias para entendê-las melhor assim não teriam tanto medo delas e não seriam enganadas como é o caso dos vírus de computador que muitas vezes tem sucesso porque enganam pessoas que não entendem muito sobre o funcionamento de PCs e internet de qualquer forma o nome Luz barra Luz é apropriado se você jogar você perde arquivos e se você perder no game o jogo se auto deleta então não importa o que você faz você está destinado a perder ou perder aposto que Monica iria adorar este jogo até ela se tocar que o game também pode deletar ela mesma a Dark Place é um game que não vai danificar seu PC porém ele vai fazer acontecerem algumas coisas bem estranhas no seu computador tanto que o desenvolvedor do jogo recomenda que você desligue seu antivírus antes de jogar este game já que ele sem dúvida vai identificar o jogo como sendo um vírus a proposta deste jogo é baseada nas histórias de creepypasta de games que eram mal assombrados e que eram capazes de afetar seu computador após serem jogados uma vez com a diferença de que este jogo não é uma história é real com exceção da parte do jogo ser mal assombrado jogar este game vai fazer seu PC fazer coisas estranhas a Dark Place inicialmente apresenta-se como um jogo em que você deve passar por salas escuras resolvendo puzzles porém ocasionalmente você vai ser surpreendido e atacado por uma criatura estranha que sempre vai corromper seu game e obrigá-lo a fechar se você insistir em jogar e abrir o aplicativo novamente vários programas serão executados junto com o game fazendo seu computador parecer estar corrompido e fazer coisas estranhas acontecerem no seu desktop o jogo pode fazer coisas como ameaçar e formatar o disco rígido abrir e fechar o leitor de DVDs imprimir coisas na impressora conectada ao PC apesar disso ter sido removido em algumas versões do game abrir o bloco de notas e escrever mensagens para o jogador o que é bem bizarro utilizar a webcam do jogador para tirar uma foto dele desligar o computador bloquear os movimentos do mouse mudar a imagem de fundo da área de trabalho e colocar um jab scare na tela se o jogador tentar usar alt f4 para sair do game ou seja esse game é muito assustador se você quiser jogar este game faça download apenas na página oficial do desenvolvedor e não baixe nenhuma versão mobile que encontrar na internet porque não é original e feita pelo desenvolvedor e isso é um problema porque existem versões alternativas que são cópias de games que são feitas para smartphone porém na realidade tudo o que elas têm são vírus reais dentro delas então preste atenção algo que vários jogadores de Minecraft gostam de fazer é customizar seus personagens colocando neles skins personalizadas porém entre março e abril de 2018 jogadores que acessaram o domínio oficial do Minecraft ansiosos para baixar novas skins tiveram uma surpresa não muito agradável alguns usuários com más intenções subiram arquivos de PNG de skins de Minecraft no site da Mojang contendo um vírus capaz de formatar computadores deletar programas e arquivos importantes do sistema e por algum tempo estas três skins que eram os arquivos infectados do site foram baixados por vários usuários desavisados foi apenas quando a empresa Avast detectou o que estava acontecendo e declarou publicamente que em 30 dias as skins com o vírus infectaram 50 mil computadores que o que estava acontecendo veio a conhecimento público segundo os especialistas Avast o vírus em particular não era muito sofisticado e que provavelmente foi criado por usuários que utilizaram tutoriais de como criar um vírus usando Notepad algo que pode ser facilmente encontrado na internet então apesar de não se tratar de um ataque profissional essas skins infectadas deram uma dor de cabeça para a Microsoft caso você tenha dúvida se baixou as skins com o vírus ou não tudo o que você precisa fazer é passar um escaneamento de antivírus no seu PC o malware das skins é tão simples que provavelmente vai ser detectado pelo seu firewall em 15 de março de 2018 um desenvolvedor chamado Ocalo Union lançou um jogo chamado Abstract Zone um game de plataforma em que você controlava um quadrado que deveria passar por níveis com gráficos minimalistas logo que os jogadores começaram a adquirir o game houveram reclamações relacionadas ao desempenho do jogo aparentemente o game era pesado demais mesmo computadores potentes tinham dificuldade para executá-lo e as suspeitas de má otimização foram abandonadas quando os jogadores perceberam que a queda de desempenho de seus computadores continuava mesmo após eles terem fechado o game foi quando os jogadores descobriram que este jogo era uma armadilha o game continha um vírus que infectava computadores para minerar criptomoedas como bitcoins para quem não sabe é possível você usar o processamento da placa gráfica do seu PC para fazer ele processar transações de criptomoedas e ganhar dinheiro real com isso até por esta razão que no ano passado placas gráficas ficaram muito caras de repente porque havia muitas pessoas comprando placas gráficas apenas para minerar bitcoins mas no caso da Ocalo Union eles estavam usando um jogo para infectar computadores para que eles ganhassem dinheiro com criptomoedas a custa do processamento do PC de outras pessoas enquanto isso quando acusados desse crime pelos seus jogadores os desenvolvedores mentiram várias vezes afirmando que o jogo não fazia nada de errado e é claro eles foram descobertos e a Steam tirou o jogo deles do ar além disso também era um jogo que produzia itens que eram idênticos a itens caros de outros jogos como Team Fortress 2 permitindo que pessoas vendessem por exemplo uma cópia falsa de um lança-foguetes do Team Fortress 2 a alguém que acharia que estaria comprando um objeto para um game que joga mas depois descobriria que tudo que ele conseguiu foi um objeto cópia que pertence a um jogo que ele não joga sem dúvida este jogo foi parte de um grande esquema muito imoral e de má fé feito pelos desenvolvedores da Ocalo Union e se você é alguém que gosta de jogos de corrida e tem como plataforma preferida os smartphones androides é possível que você tenha sem querer instalado um malware no seu celular se você baixou um jogo de carro no ano passado isso porque em 26 de novembro a Google Play baniu uma série de games de carro que continham vírus dentro deles somados são 13 aplicativos que tiveram no total 500.600 downloads dois jogos inclusive ficaram no top de games mais populares todos vieram do mesmo desenvolvedor que é alguém muito sacana seus aplicativos quando instalados não funcionavam porque não eram realmente jogos de corrida eles eram apenas aplicativos que faziam celulares verem diversos anúncios em segundo plano gastando processamento e internet do usuário sem que ele percebesse aqui está uma lista de todos os jogos criados por este desenvolvedor enganador caso você queira checar se não baixou eles nos últimos meses e meu nome é Sa e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo abraço